Sinta a pressão, porque o hobby é o hobby. E aí, pô, Jejô! Soprando fumaça pro ar, tudo lado de lá. O Júlio chegou! Nói tá com o plano montado para decolar. Pica, pico, Jejô! DJ Júnior Eletrizante. Não pode necessitar, jogadora maliciosa. Tá se preparando, quer entrar em campo. Mas tá ciente que se... Olha que tá sujeita, viu? Tá sujeita, gancho. Júnior Eletrizante. Júnior Eletrizante. É hora de dar a hora. Assistir o malandro e te mistelando. Passando o som, deixando tudo quente. Nesse pica até o só, é. Cê diminui, só parei pra bolar. Só pra bolar! No plano de amanhã que eu vou executar. No enredo da putaria eu vou continuar. Nesse pica até o só, é. Cê diminui, só parei pra bolar. É a sexta, toca top. É a evolução chegando com vocês. Júnior Eletrizante. Só tem que ter poucos anos de comunidade. Só tem que ter poucos anos de comunidade. Deus me guia. A cobertura não tem avistada lá. Mega Robson! Dá-lhe meu hobby! Criado com pouco, mas eu quero muito. Esse tá com sede de ser campeão. Passei aos apuros, hoje passo de rua. Se é povo e eu faleceu, é oeste alemão. Que vida mansa, viva a liderança. Cada dia avança, derrambeu sua alma. Perseverança, muita confiança. Fica complicado pra nós que veio do bom. Foi de fim. Olha o netinho! Ei, paro. O da retaguarda e o chuchinho do curiria loucuriria. Abraço, mano! Se cantei com zumbá. Rorbetera. Saí do precipício, como foi difícil. Eu sou pé quente, filho do criador. Sabia desde o início que eu era escolhido. Te liga no sul! Ador campeão. Onde é que ele é? Vencedor. Dá-lhe meu hobby! Dá-lhe meu hobby! Tem mulher que não depende de homem, problema delas. Um brinde as que depende, subo baixo, boto nelas. Essa é minha vida. Tem várias amigas que não ligam de ganhar. Olha como é essa parada! É de pavio antes, ela e vice. E é o show do hobby! Delicada com o salto da labotã. O da maçã, no Instagram, lancei o 15. Crise, eu nem conheço essa palavra. Tanto aquelas boas com as boas que eu trouxe. E tipo passarela vai ser nossa revoada. Poste, meca, fepa, não se esqueça. O embaixador chegou, bebê! O gerente Marcelo por ali. Alô, Marcelo! O Marcelo do post! O teu embaixador está aqui. O GBR, ela me chama de Igor Guilherme. Meu nome não é Igor, tu tá tonto ou tá com febre. Um salve, as saldações pro mano Kevin. O som quem sabe vai que eu dá! Let's go, baby! Não queria antes quando a vida não andava. Relacionamento não se encontra por aqui. Let's go, baby! Ora vem, meu cheiro de léu, tô contigo! Baby! Não queria antes quando a vida não andava. Relacionamento não se encontra por aqui. Ah, coração fechado e fechado tá minha cara. Sem simpatia pra sua ideia em a torta. A joia que brilha, brilha no peixe. Olha que brilha! A puta que grita e implora pra ser minha cocota. E nós segue firme a madruga contendo nota. Enquanto o pixie vai cair como gorjeta. Ele tá clonando ou tá jogando. Claro! É bigode mesmo, é o teor da receita. Tem por aí. O Anirig e o Juntino do Feijoada! A que mais gosta é a casa de veraneio. Tá levando as putas só pra ir fazer passeio. Tá balançando e seu silicone no peito. Nós não mostra a cara, exibir o lucro na net. Quer me trompar, então brota aqui na Zona Leste. Como as famosinhas de quatro lá no meu flat. Lá em Garatay, ela empina no meu... Júnior eletrizante! As patrocinam e vidiam pro Kauá. Bora! Inovar o ditado, cachorro... Júnior eletrizante! É um modelo marabrás, mas tem um sugar dele que ela chama de papai. Papai, papai! Só não mostra o papai na net, que aí moia. Papai, compra a sua bolsa. Lá vem os cara doido com dinheiro! Lá vem os cara doido com dinheiro! Os menino tá com o pacote dentro da mala. Contando forte dentro da sala. Bico se morde, porque os cara... E hoje, sábado, o nosso hobby chega lá no Complexo Gordo do Aurá. O Aurá da infesta pela primeira vez! A evolução chega pra saco de duro! Tudo aquilo que vai te satisfazer... Essa piranha oriçada que trouxe... Vou me envolver... Acho que agora tenho nada a perder... Se elas me pedem homenagem, vai ter... DJ Júnior! O Eletrizante do Pará! O Embaixador da Terra Firme! Bom dia, princesa! Por favor, senti na Glock. Todo seu desejo realiza firme é forte. Sei que tu se amarra quando vê o ninja de porta. E vai dançando gostosinho aqui no Punt! Nós é no Viu, é de boca quebrada. Contando forte, ligando pra nada. Faça o que quero, minha vida é uma massa. Se tu quiser, eu posso te levar lá em casa. Vai fumar o pa que vai ficar muito lombrada. Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara. Vai lembrar de mim em plena toda madrugada. Eu posso ativar esse seu modo safada. Bebê, eu sei que é pancada. Eu te deixo alucinar. Rône o meu parceiro Lohan Silva! Bora, Lohan! Posso ativar esse seu modo safada. Bebê, eu sei que é pancada. Canal Rian Mix e CDs no YouTube! Só vi a granha presente depois que tu de lá basta. E aí, Itaís Silva! O Jorginho Bancário! Vai! Olha o Fagner da Marambai, a banda ali na do Curió. Aqui na cintura tem o que você mais gosta. Aqui na cintura tem o que você mais gosta. Vem, bolê, bolê, bolê. DJ Júnior. Olha aquela sarra! Sarra, sarra pros bandidos. Olha o Gustavo, fala Gustavo! Você tá com o Júlio! Eu sou toda sua. Fazer o encanto de MCs. Você fica agulheirada. Você fica agulheirada. Tu quer ganhar presente, mas aqui não arruma nada. Lembra o tempo das antigas que você não me notava. Agora o tempo passou e na cintura tu encosta. Vai ter que me pedir o... Dancero, dançando! Que mais gosta. Só vi a granha presente depois que tu de lá basta. Tá falando pra caralho, cala a boca. Você gosta muito, muito, muito. Pode vir! E meu pão de tortação, as amigas loucas, aquela de santa na rua. Maqueta, maqueta, cintura tem o que você mais gosta. Maqueta, cintura tem o que você mais gosta. Bolê, 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 bolê. Sarra, sarra pros bandidos. Vem, vem, mulher. Sarra, sarra pros bandidos. Vem, mulher, vem, mulher. Sarra, sarra, sarra pros bandidos. Sarra pros bandidos. Pode sarra! Parecia ter pensado em tanto raio que brotou. Parecia ter pensado em tanto raio que brotou. Soca com carinho, soca com amor. E nessas horas? Botanela, amor. Rio, mix e ceviche, fala rio. Soca com amor. Você, Lorena Reis. Fala, Evelyn. Amor. Juliana. Carinho. Alô, Maí. Soca com carinho, soca com amor. Isso aqui tá solteira, quem quer rock e doido? Joga lá pra cima, joga lá pra cima. Ela vem na cavalgada, toda tatuada. Puta rara, puta mexicana. Olha o André na def, o Spitbull. Toma, 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 toma. Ela vai no bar. No escuro. No escuro. Só meus lasers. São os quatro caras que a bandida se amaram. São os quatro caras que a bandida se amaram. Jogador, empresário, artista. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então deixa ela, deixa ela, para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o eletrizante pra poder. Pra poder. Pra poder. Joga a merda logo. É que o povo se estressa porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Quero ouvir o grito. A povo que se apenas conversou. Já lá fez três rios demais, presta atenção. Olha o meu parceiro Marcelo de Santana do Capi. Fala Marcelo e a Sebronda do Júnior. Fala, tá. Treme, treme, treme até o Jó. O que tu tá dizendo não vai me interessar. Porque eu chego no baile com a bunda, eu vou ficar. E dessas horas ela quica, 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 se parar. Treme, treme. Mildo Rodrigues, você é a Joely. Treme, 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 se parar. E treme, 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 se parar. Treme, 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 treme. Treme, 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 treme E deixa no escurinho, deixa tudo no escuro Deixa no escurinho, deixa tudo no escuro E nesse momento, cadê a galera do Pai Sandu? Que acredita que domingo o Pai Sandu vai ganhar de 2 a 0 no remo Joga lá pra cima a galera do papão Joga lá pra cima a galera do papão Que acredita que o Pai Sandu vai ser campeão Dá o grito E nesse momento, cadê a torcida do remo? Joga lá pra cima a galera do Pai Sandu Joga Remo Que acredita que vai ser 3 a 0 pro remo Dá o grito bem alto E que teu amigo corno Dá o grito pra mim aí também O embaixador chegou O embaixador da terra firme chegou Sem gelo, viu? Aê, eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Guga, nós invadimos de pé neta E comemos o Varay Xeréca Varay Xeréca Varay Xeréca Varay Xeréca Vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma porô Meu voz Que doidor É o DJ Guga e o Pierre E os cara tá pra negócio É o Guga e o Pierre E os cara tá pra negócio Meu amor Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha Hoje o bandido escolhido foi você Sinta a pressão do hobby dentro de você Os garoto fronteira voa a loucura Vai Ronaldo E me bota Bota, 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 bota Boa, bota, bota Viara O Shaq Paula aqui ao lado do bem O Imperio das Jairas Alberto Veloso Fala Alberto Vemora Duny Duny P Duny Duny P Hoje o bandido escolhido foi você Selo da GDG Porra CZL Vou contigo, Celírio E o selo GDG Barbearia Bebê do corte E não perde o Darleço Assunção O chuta comigo também Valeu, Darleço Quem sabe Férias de verão é revista E no baile do doze Droga e orgia Todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar Que eles ficam parando Aproveito o vulgo Pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parando Aproveito o vulgo Pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lança Chama Que me abusa a balança Tô louca de lança Chama Que me abusa a balança E o que acontece em Vegas Vou morrer em Vegas Me arrastar no morro Que eu te levo Quase ideia O que acontece em Vegas Morri em Vegas Me arrastar no morro O Alaba e suas filhas Vem Alaba Que em Vegas Morri em Vegas Me arrastar no morro O Talissa Roberto Tudo bem ali comigo Valeu E as E as digitais Vai as Me arrastar no morro E as digitais E as digitais E as digitais Ele é novinho Ele é novinho Ele é novinho Sem atenção Ai meu Deus que o Paulo morre Ai meu Deus que o Paulo morre Ele é novinho e já tem Tu tem 15 anos e já tem Tu tem 15 anos e já tem O jogador Cheveso Irmão do Paulinho Carnes O Matheus, dador de Júnior O jamaicano também da DQ O M12 na Pratina O Romário do Iji O Ricardo do Silveral O Diego GDS é nóis E é o show do Rubens O churrasco do Cleito Carico, a gente também Valeu, Cleito Vamos dançar Xereca do mar, mano, 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 mano Contra o left, é o poste, mano Xereca do mar, mano, mano, mano Vamos dançar, menina, vamos dançar, menina Xereca do mar, mano, 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 mano Vou tomar Tadalafila pra comer essas putonas Eu vou tomar Tadalafila pra comer essas putonas Toma, Xereca, toma, 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 toma Deixa eu ver pra entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Não vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, tá tudo Vai brisar sem fazer alarde Tropa do urso só tem menino, seu vado O Diego, o caçador do bem, tá comigo, valeu, Diego Tá ao lado Falta que eles gostam que nós não tem O aniversário do Fabrício Urso Esse é meu marrento Esse é meu marrento Vai novinha Vai novinha Só no aquecimento ainda, viu A novinha senta a pampa Olha só Olha a jogada que ela tem E todo mundo Todo mundo Ela chega a piscar quando eu passo Ela vê mamando sem parar Peguei ela atrás do robôzão Ela vem me dando secadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Pica de lado, pica de lado Pica de lado, pica de lado Vou te pegar bolado Não ligo Eu tenho que deixar no sigilo É, Robson Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Três e no suporte do bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala, Robinho Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Ai, preto Maciçado Olha aí, bebê Fala no peito que ela O que foi? Sabe que a trava macia tá bem O que aconteceu com a tradição? Ainda? Provou uma vez agora Que é o tempo inteiro Ele fala pra mim Ai, preto Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo Olha o CH E não tem como o Nélio E o Vitinho Estou juntos Tanto faz pra mim A gente vai O chá, o chá, o chá O chá, o chá O chá, o chá Ela sabe Todo barulho doido Sim, quer essa Tudo barulho doido É, joga Cadê ela, cadê ela Tô, 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 tô Vou voltar Minha amiga Priscila É a PriWG28 Ela dá pra Rosário Sim, quer Vim da loucura hoje Vim da loucura hoje Tô, 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 tô Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra me tanto Vou voltar a curtir o baile no meu Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorra Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar a porta Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorra Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar a porta Só que eu não tava em casa E ela fala que eu não tava Explodida, né? Explodida, né? Exploda, porra nenhuma Tu tava na revoada Quem cansado já do serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Você acha que eu sou trouxa Olha a vida da minha cara Porra nenhuma Tu tava na revoada E dessas outras Porra nenhuma Tu tava na revoada E porra nenhuma, olha o mexerinho de Marcelo no cabarote Fala, Marcelo! Mais um, mais um, mais um, morro do sapo Aí, mexerinho de Marcelo, cara manda logo Vamos tomar uma hoje, mexerinho de um, vamos, vamos Hoje eu quero perereca, no morro do sapo Hoje eu quero xerequinha, no morro do sapo Raspadinha, limpinha, limpinha Lá vem, lá vem Raspadinha, raspadinha Já tô pronto, hein? Limpinha, limpinha Vou começar, vou começar Limpinha, limpinha Colares Barber Shopping, a top barbearia do Pará Din, 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 pode dar em cima de mim Quem diria? Eu de camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bonde é correria Meninas, quem diria? Olha a Tata Ferreira, juntinho no hobby Academia Dá-lhe meu hobby Ela tem que malhar todo dia Tem que ter muita sadia Mas antes de malhar Tem que alongar Alonga e rebola Alonga e rebola Alonga e rebola Coloca, com corpinho Olha o Galdinho do Apo e Vida junto comigo Alonga e rebola Alonga e rebola Alonga e rebola Alonga e rebola Coloca, com corpinho Que bola Alberto Veloso Aloca e rebola Fala padrinho Coloca, com corpinho Que bola Olha o Arthur Olha o Arthur Olha o Arthur Não é escuro, não é escuro Pega a visão, pega a visão E a gente vai voltar uns anos lá atrás agora E vai meter a putaria, viu? Aquele pique, ó Vou te passar a visão O eletricante que tá mandando É o eletricante que tá mandando Anda, chama Pode vir sem dinheiro Mas traz uma piranha Hoje brota Todas as putas Brota e convoca as putas Mais tarde tem fervo Hoje vai rolar suru Uma surubina pode Só uma surubinha de leve Surubinha de leve Com essas filha da puta Taca a bebida Depois de taca a pica E abandono na rua Só uma surubinha de leve Surubinha de leve E abandono na rua É aniversário da Adriele Na retaguarda do robô Londriane, parabéns pra você, amiga Vamos beber, bora Eu vou te dar maravilha Faz um favorzinho pra mim Vai, joga, joga, joga Joga a bundinha pra mim Vai, joga, joga, joga Joga a bundinha pra mim Esse, esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou quica, pica, pica Quica, pica, 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 pica Quica pra você E nessas horas é você Eu, eu, eu duvido Você ia cantar uma dessas Você tá em mim, perereca Sarra em mim, perereca Pula em mim, perereca Sarra em mim, senta em mim Dança em mim, perereca Tu é escuro de novo Se prepara, mulher É o seu momento Se entrega na putaria Pra você que tá indo no motel E tá treinando pole dance, viu Se prepara que vai chegar teu momento Negotiar A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Se é que isso se eu vá Sem coisa de imamê Saltou paquê, paquê, paquê Pura e pura Joga a bundinha Saltou paquê, paquê, paquê Ela tá querendo namorar E eu sei bem Onde é que isso vai dar Vai que o beijo Tem ninguém em casa Vou ligar o som pra ela dançar Até o chão Ela vai me olhar, vai provocar Cheia de tesão Parece miragem Mas é sacanagem Vai, vamo lá Essa mina vai morar no meu colchão Isso que é vida Dançando todo dia Todo dia Acorda pelado Com você do lado Vai, vamo lá Que o nosso amor nunca vira aqui Vai, vamo lá Ele é trisante Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vem no BT do Party Pé Começa a parada Tô pensando, tá? Vem no BT do Empurre, 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 empurre Vamo lá Empurre, 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 empurre Olha o F LF Silva O CL, o William O Bigode O Lohan Silva Empurre, empurre Toma na fogueta 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 Então toma fogueta Cê tá vai na benga Toma na benga Cê tá vai na benga Transformando o Poit Show Numa boate Toma na benga Ele Toma na fogueta Toma na fogueta Aguímen Oliveira Toma na benga Da contramão da sua tentada Do normal só se virou Micael Silva Um radão de cima pra baixo É só você O cara tá lá em Sandro Mas tá com o bonito Pulo hoje Tá com saudade Alô Japão Na contramão da sua tentada Toma só se virou O cara de baixo Pra cima é só porradão De cima pra baixo É só você O cara de baixo Pra cima é só porradão De cima pra baixo É só você O teu DJ DJ Júnior DJ Júnior O eletrizante do Pará Você pode até não gostar Você pode até não gostar Mas tem que concordar Que ele é foda Na sexta toca top do point O embaixador começa assim Quem sabe vem comigo Tudo bem Vou confessar Tá difícil segurar Te esconder O que aconteceu Ai, eletrizante Sei que às vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacinei Quem sabe Quem sabe Quem dá Sua melhor amiga Você não percebe Faço com ela Várias noites A nos amar Onde é que eu sei Sei que arrisco Nosso amor Quando me entrego Pra ela Te deixo Sou minha vida Você não vive O conto De várias Esse meu defeito Não Quem tá apaixonado Pode cantar Escrevi O meu nome E o teu Uma árvore Olha, escrinha do segundo E sem perceber Escria do peco do segundo E alô, é isso É a nossa linda história De amor Quinta, ponte, chum Esse jeito O teu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar Me apaga sempre O Marquete, Marquete Descobrir que ser feliz E ter um amor O Chapa Digital O Felipe O Bruno do River Da Marambaia Salão bem, balão Dani Fala, Michele Filho do nosso amor Para sempre Estou dividido Isso quem sabe aí E a moleca do irmão Desde que ela voltou Isso daí conferência, viu Já não sei mais o que é certo Difícil É decidir Com elas, com elas Quando as duas é certo Falei pra ele Difícil É decidir Quando as duas é certo Pra mim Pra gente fazer bonito hoje Você está tão longe Por que você não volta Ô meu amor Meu amor te pede Ô vida Meu amor te pede Já tô louco, viu Estou ficando louca Só penso em você Meu amor, tu és Meu amor, tu és À noite as estrelas iluminam meu quarto E com você sai Me sinto tão só Falando Falando com a lua Peço teu amor E é mais um CD Que vai explodir No canal Real Mix CD Sucesso com a mulher Sucesso com a mulher Tem que vergonha Sextais Em algum lugar Ô meu amor Só meus dois Só meus dois Lorena Reis Segura Olha nos meus olhos Veja amor E veja que você está em mim Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer amor Diz pra mim O que você quer Fabrício Russo com emoção Seu aniversário hoje Juntilo com o pãozinho Vai Fabrício Russo Vamos estar ouvindo A voz do coração Vem ficar comigo aqui no ponte Vem ficar comigo assim Três, dois, um Me diga por que Não pensa mais em mim Por que amor? Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe viu Só você sabe bem Sinta a pressão do hobby Dentro de você Então por que me abandono? Olha o que eu quero Eu quero estar contigo E não pensa mais em nada Já pensou em eu e tu na beirada? Lembra quando eu disse que você Lá na beirada Mas agora você Se for Quem sabe vai cantar Quem sabe vai cantar E me gostou em nosso amor Vocês! Hoje vamos te provar Toda noite Eu sempre Malu André Mas veio pra cima do bucho Você sabe DJ Júnior Leandrisante O embaixador Da terra firme Mas isso malzão O que eu tá aí? O que é o amor Só vocês Vou escrever E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não Canal Rian Mix CDs A referência em CDs Não para Você me enganou Me deixou triste O que sabe Um badimbit não Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Não acabou! São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que vai Amores, amores, amores Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Não é a beleza Desliga o telefone Ou escuta a minha voz Eu religo Outra vez Sabes que eu preciso Ouvir o seu alô Não faz isso comigo Já me machucou Vocês! Diga alô Não me deixe falando só Diga vida! Diga por favor Qual o motivo Porque não quer mais O meu amor Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor Marquente, né? Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor Aquelas que mexem realmente com sentimento Sentimento Eu vou morrer Eu vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração O que vivemos não morreu Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem tipo de meu bem Até porque, meu amor Se você volta Posso até realizar Aperto, veloz Solo, padrinho Tô contigo Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Todo poder E com o nosso fogo Com você no pensamento Coração partido Querendo te Vou puxar mais uma, viu? Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Meu produtor João Vai à loucura! Passa noites em claro Com solidão E na tiro da TF, manda! Vendo suas fotos Será? Como aguentar Caia noite Caia noite Alessandra Vendo estrelas Lembra-me! Pensando em você Viara! Que não Já viveu a boa três? Eu entendo Só não sabia, né? Posso te amar Por isso O que me faz chamar e chorar No meio da noite Eu te ligo pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu conto essa história Para alguém Por isso sofro Quero me arriscar Sei que não é certo Duas meixões Me dividem Acabou Não sei mais O tempo não quis ajudar Culpa minha Em me apaixonar E agora? Agora estou Só vou contar Uma história Uma história linda Ainda não tem fim Sei Mas estou sofrendo Por Quem sabe canta! Nos apaixonamos Olha no que deu Quem sabe vai cantar! Aí! Eu era uma menina E você não se importava Como era? Minha chava nova Boba Olha a tropa da pratina! Agora que cresci Você não para de olhar E agora? Agora estou em outra E pra você não, não, não Três, dois, um É Tudo muda Dei a volta por cima Agora não, não dá Quem sabe vai cantar! Não complique Não sou mais sua Muito simples Só fazer depois Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora Mais amor! Mais o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola O que aconteceu? Pintei O meu cabelo Me valores O Jefferson O jogador O Ani Mateus Jogador de Júlio O jamaicano BK O M12 da pratina O namorado O Romário Ricardinho Pensou que eu ia Fala, Diego! É por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda! Não jurei nunca te perdoar Mas agora ninguém parou Que sentado a repensar A China Eu tentei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração Não quer ceder Olha aqui por ti, amor! Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mas eu quero! Mas com teu amor Eu quero luz E eu estou disposto A esquecer tudo Promete! E tu promete! Que tu magoas Meu coração Diz que não vai não, amor! Diz que não vai não, vida! Se o teu ex Procurar nessa madrugada Manda sim! Não Isso Me põe a loucura Vai passar O amor por você Chegou o caçador Chegou o caçador É nóis! Foi bom Tudo que passou Que pena, amor Que tudo acabou Mas fico aqui Mas fico aqui pensando Mas estou A paixão da galera Vou amar Malu Mai Você é a Juliana Malu Éfnir! Lolina Rey Chubbim Jurado Não me ligue mais Vai, Netinho É aniversário da Adriele hoje Parabéns, Adriele Vai passar Alucuriri E o meu amor Vou Produção É acabar Vai começar Autorizador Que pena, amor Que tudo acabou Em nome de Paulinho Carnes Sorte Esportiva Love Nails Stephanie Lux Esmalteria Boutique Italia Modas E La Casa Del Whisky Um dos momentos Mais aguardados Da noite Chegou O teu embaixador Está aqui Está aqui Juntos Juntos Iremos viver E lembrar Fortes emoções O show É com você Meu eletrizante DJ Júnior Eletrizante Eletrizante O comandante Do robô Solto Play Sexta-feira E o robô Chegando no point Pra fazer Acontecer O robô Mais lindo Chegou O robô Mais Furioso O rob Chegou O rob Chegou Esse robô Tá furioso Chegou O eletrizante Tá na área O show Vai começar É aula de pressão Eletrizante Estourar Bota pra estourar Bota pra estourar O eletrizante Tá na área O show Vai começar É aula de pressão Bota pra estourar Bota pra estourar Fico Quatro Três Dois Um Explode Põe o mãozinho pra cima E grita Eu falei Batidão Joga lá pra cima, são os caras doidos Joga lá pra cima, joga lá pra cima Toma no caqueado, toma no gigante Toma no caqueado, toma Três, dois, um, explode Puxi, chum, quem sabe Se tanto fuma, maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma em Eu falei Fogo Quem fica parado vai levar um talibado Quem fica parado vai levar um talibado Ela é tesa de tá tocando, vim nem tempo e tá parado Ela é pisa de tá tocando Ó que doido, vai Parado, mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é, mostra que tem a noite agora Mostra que tu é pouco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando vai, vai tremendo vai Vai dançando vai, vai tremendo vai Deixa ele dançar, deixa ele endoitar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Deixa de fazer o caqueado sem parar Ele é desguiado, não quer saber de nada Ele é desguiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é doido O eletrizante, esse cara é doido Agora eu quero no escuro Esse é o DJ Paulinho Esse é o DJ Paulinho Pra você que tá feliz hoje aí Quem quer rock até sexta Amanhã dá o grito Eu robo Na sexta toca top Três Dois Um Lá vai o gordinho Obrigado Lá vai o gordinho Desse jeito você me deixa louca Botando a fita toda na minha boca Eu sei que você gosta Eu chupo ela toda Só eu não Me doida Põe de chão Assim Lá vai o gordinho Vai o gordinho Sem contar Vai o gordinho Sem contar Sem contar Sem contar Chama, chama Suas amigas Pra tomar banho de piscina Chama, chama Suas amigas Pra tomar banho de piscina Mas tem que vir sem calcinha Pra poder entrar no clima Entra no clima Entra no clima E aí eu mixo o seu Deus Até o momento Dança, dança, dança Dança, dança Dança, dança 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 Eu não Eu não Onde vem, onde vem, onde vem, onde vem, onde vem, onde vem, onde vem Quem sabe, onde vem Tomará que ele te leve pra viajar Que faça amor contido no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante Deixa eu te dar só um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amor e sigo Oh meu amor Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você peça duvidar No crime Você vai passar reflexo Se você for vir Com a tropa é sem massagem Nós te pega firme De pistola na cintura e camisa de time E bota Tremendo 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 Pega a visão 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 Quando tiver um tempo Dá um tempo Para escutar esse áudio Que eu mandei Com atenção Desculpa Eu não tô querendo Deixar tudo E tem você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Éveny patrocínio Lembra de nós Falou Éveny Um abraço aqui do Letras Hoje você tá no chão No hobby Ela não vem pra nós Lembra Éveny Ai Baby eu ainda Love you Baby eu ainda Love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só o que? Só se suportando Baby eu ainda Love you Baby eu ainda Love you Fala pra mim Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se suportando Mas aí se eu fizesse O aquecimento assim Só o aquecimento Ela quer sem casa Só porque eu sou Trapicante Zuterno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou A minha conta bancária Quando ela vê a jota Oh Ela quer me dar só porque eu sou Trapicante Zuta no serrão No meio do baile Depois que depois de um tempo Isso vai mudar Pronto Aqui no robo que o robo que te prega Eu sei de nada E ela me viu Na rua da água Cortando o futeio Mamãe vem Com um pouco de start Tipo Hollywood O Eletrizante do Pará Toma, Toma, Toma Toma, 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 Toma Toda a vida vem com o cinema Sério, pra bater Eu tô foco Hoje não diz que eu prefiro pensar Que não valeu a pena O tempo eu te amar Onde você tá, amor? Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de mim Mori, Murilo, Fabrício Trampada com o Sampalo, Ronaldo e o Daô Mas se eu soube Se que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mais Tinha te sentido Mais Com músicos e aúdios Calma, Leite, Faca Eu não acho que eu vou sentar Pode, 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 eu pedi Mas tira quando eu mandar Calma, Leite, Faca Eu não acho que eu soube Quando choca digital Quando eu pedi Excesso da ajuda e prega A galera da pedreira Eu falo, vai lá Pode, pode, eu pedi Mas tira quando eu mandar Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapa, tapa, puma, tapa Caralho Vou dar tapa, 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 tapa É DJ, moleque Tá com saudade de mim Oh, a estrela tá Anda chorando por aí Eu sei, fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Esconde não, amor Esconde não A duque, a duque, a duque Vou deixar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi Quem bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente só me Será que mente? Amei o capo a geste Mas meu coração não viu você Me fez de berça Mas hoje não Mas hoje não faz Mas quem perde é quem trai Mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor E agora eu vou Agora eu posso dizer sem medo Olha o Adson Nosso Japão é do Rob É o Adson Ele se amou no Rob Que perde é quem trai Valeu Adson Bom dia princesa O fogo sente na Glock Todo seu desejo realiza A pena é forte Sei que tu se amarra Quando eu vi o ninja de porte Até pergunto Quem é o dono da poste Mas eu não vi o pé de boca é quebrada Contando forte Não me engana pra nada Fazer o que quero Minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar Nem casa Vai fumar o pai Vai ficar muito andada Vai beber um Se for na paga Temer essa Embora ser só de exato Paga e temer essa Embora ser só de exato É só putaria É só putaria É só putaria É só putaria Não vai ser uma putaria Uma putaria Uma putaria Não vai ser uma putaria Uma putaria Vivendo na putaria Desse jeito é o book Vivendo na putaria Desse jeito é o book Trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava-trava No Partidão 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 No Partidão